Muitas pessoas passam muito tempo procurando milhares de formas de fazer o seu canal crescer e acabam procurando as maneiras erradas. Bom, mas não se preocupe porque hoje vou estar dando algumas dicas sobre como você pode estar crescendo e evoluindo o seu canal com base na minha experiência como youtuber. Então chega de trocar inscrição e veja agora como crescer o seu canal de Roblox em 2021. E aí galera, tudo bem? Com vocês? Aqui quem fala está e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês viram aí no título, hoje vim dar ótimas dicas para você crescer o seu canal da forma correta. Lembrando que os créditos estão na descrição. Mas antes de começar o vídeo, já vai clicando no botão do gostei para saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Também já se inscreva para fazer parte dessa família tatalástica. E aproveita e compartilhe com seus amigos e familiares para nossa família crescer cada vez mais. Agora sim, sem mais enrolação e bora para o vídeo. A primeira dica pessoal é a constância de vídeos. Pois quando você posta vídeos frequentemente, ajuda muito que o algoritmo do YouTube entenda que você está levando seu canal a sério. Assim como mostra para seus inscritos e o seu público-alvo que você está disposto a fazer vídeos para a plataforma. Fazendo assim, o YouTube recomendar o seu canal e os seus vídeos. Postando pelo menos dois vídeos por semana, você pode perceber que seu canal vai melhorar bastante. Mas não adianta você postar ou gravar vários vídeos em um só dia sem ter pelo menos uma edição. Isso acaba prejudicando muito o seu canal. Então, além da constância de vídeos, o seu vídeo precisa ter uma boa qualidade para chamar a atenção do seu público-alvo. A próxima dica pessoal é você ter um conteúdo fixo para o seu canal. Seja tutoriais, gameplays, desenhos, dança. Tenha um conteúdo fixo. Mas procure sempre buscar por temas atuais, evitando temas muito antigos. Procure sempre por algo que esteja em alta selecionada ao seu conteúdo. Tendo muita qualidade e fazendo até mesmo alguém se inscrever no seu canal. Caso você não saiba o conteúdo que você deve fazer para o seu canal, sempre olhe qual o melhor tema que o seu público-alvo se encaixa melhor. Para isso, você pode ver o seu vídeo mais famoso na plataforma do seu canal no YouTube para você saber qual o vídeo que foi mais visto por eles. Mas caso você não tenha nenhum vídeo ainda no seu canal, você pode estar sempre tentando trazer vários temas diferentes que assim você vai saber aquele vídeo mais visualizado para você trazer mais sobre aquele conteúdo. Sei que procurar por um tema para os nossos canais não é uma coisa fácil. Então sempre esteja procurando, inovando. E quando eu falo de qualidade, pessoal, não é só de edição. E também do tempo que você tira para fazer uma boa explicação sobre. O trabalho para pesquisar sobre o tema abordado. Faça suas capas, descrição. Tudo isso está se referindo à qualidade, pessoal. Então sempre fique atento a isso, pessoal. Porque isso aí que é a qualidade para o seu vídeo. E fazer que seu canal cresça cada vez mais. Então se você já está gostando, deixe seu like. Se você ainda não deixou, compartilhe para a nossa família crescer cada vez mais. E aproveita e já se inscreva também. A próxima dica, pessoal, que estarei passando aqui é a utilização das palavras-chave ou palavras-tags, como vocês preferirem chamar. As palavras-chave é uma das funções mais importantes para auxiliar o seu canal no YouTube. E elas são utilizadas para a descoberta de um tema específico. Por exemplo, pessoal, se você fez um vídeo de como que eu faço banners, que por sinal eu ensinei no último vídeo do canal. Então se você ainda não assistiu, vai estar aqui nos cards. Mas continuando, se você fez um vídeo de como que eu faço banners para o YouTube. Nas palavras-tags você coloca tudo o que se refere a banner. Por exemplo, como colocar banner no YouTube, como fazer banner no YouTube, como faço banner no YouTube. Tudo o que se refere ao YouTube, tudo o que se refere ao banner, você coloca nas palavras-tags. Porque essa é uma das formas de quando o pessoal for pesquisar lá no YouTube, provavelmente vai encontrar o seu vídeo lá. Aí você vai crescendo cada vez mais, pessoal. Então é muito importante. E por sinal, pessoal, já fiz um vídeo aqui no canal sobre as palavras-chaves. Então o link está aqui nos cards, pessoal. Eu ensinei bem bonitinho para vocês. E também como vocês descobrirem quais palavras-tags os youtubers utilizam. Então o vídeo está aqui nos tags... No tags não, gente. Nos cards. Assim como o vídeo de como que eu faço os banners do canal também, gente. Então isso é uma das formas mais importantes. O YouTube está recomendando o seu canal para outras pessoas. A próxima dica aqui, pessoal, que todos os vídeos do canal eu já falei, mas vou estar repetindo, é a utilização de títulos chamativos e capas chamativas também, pessoal. Porque é dessa forma que a pessoa vai estar clicando no seu vídeo para estar assistindo, não é mesmo? Então já tem sinal aqui no canal como que eu faço os capas do canal. Então se você ainda não viu, vai estar aqui nos cards também, gente. Então é muito importante vocês estarem fazendo títulos chamativos, capas chamativas, porque é dessa forma que a pessoa vai estar clicando no seu vídeo para estar assistindo o conteúdo selecionado, gente. Assim como também é muito importante ter descrição, pessoal. Muita gente acha que descrição não é uma coisa assim necessária, mas se o YouTube colocou descrição é porque é uma das funções importantes, não é? Então descrição é uma coisa muito importante, gente, porque é na descrição onde você vai estar colocando todas as informações retratadas durante o seu vídeo, gente. Por exemplo, se você pedir para colocar um link, por exemplo, gente, o link tal está na descrição, a pessoa vai direto na descrição para pegar o link tal. Então é muito importante você ter uma descrição organizada, onde você pode estar separando o vídeo selecionado sobre o que é o tema do seu vídeo, os editores que você usa, um pouco de você. E por sinal, eu ensinei lá no meu outro canal de gato, então se você ainda não viu, vai estar aqui nos cards ou no finalzinho ou na descrição, né, gente? Então lá eu ensinei como você fazer descrição chamativa e descrição super organizada em Tumblr, junto para meninas e para os meninos. Aí vocês só arrumam do jeitinho que vocês quiserem, gente. Então, pessoal, é muito importante, quando você tem uma capa chamativa onde a pessoa vai estar clicando, selecionando o vídeo, um título chamativo também e uma boa descrição. Porque se o YouTube colocou essas funções, é porque é mais fácil de você estar crescendo na plataforma, gente. Então na descrição você pode colocar coisas referentes ao seu vídeo, o tema do seu vídeo, seus editores, caso você queira colocar, o que você quiser, mas referente ao seu vídeo. Não colocar uma coisa total, gente. Porque antigamente, pessoal, aqui no canal, eu, gente, colocava só assim, tipo beijo, gente. Não, pessoal, coloca coisas, informações importantes retratadas no seu vídeo, porque é dessa forma que a pessoa vai estar selecionando e entendendo também o que se refere ao seu vídeo. Então é muito importante ter uma descrição, um título chamativo e também as capas de vídeos, assim como todas as outras funções que o YouTube selecionou, como os cards, telas finais e entre outros. A próxima e última dica que estarei passando no vídeo de hoje, que na minha opinião é uma das dicas mais importantes. Então se você está assistindo até aqui, já comente aí nos comentários o que você está achando, pessoal. Bom, mas essa última dica é você não se comparar com outros YouTubers e depender de seu conteúdo for similar ou não. Claro que você pode se inspirar, gente, inspirar qualquer pessoa pode se inspirar, anima, outro YouTuber, qualquer um. Mas nunca se compara, pois quando você se compara com o canal de outras pessoas, você quer ser igual ou até mesmo melhor do que aquele YouTuber. Seja modo de edição, modo de fazer capas, banners, descrição. Cada pessoa tem seu tempo, então não se compare aos outros. Você sempre tem que valorizar tudo o que você conquistou na sua própria velocidade, gente. Porque quando você se compara a outro YouTuber, você quer fazer algo que acaba te pressionando e isso vai te abalando cada vez mais. Então não pergunte se você é tão bom quanto aquele YouTuber ou aquela YouTuber. Pergunte sempre se você é tão bom quanto você poderia ser. Claro que temos sempre que aprimorar o nosso canal, mas nunca se compare com ninguém. Seja sempre você mesmo. Então, pessoal, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque esse vídeo foi feito com muito amor e com dicas muito boas. Então espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. E olha, vamos fazer um desafio. Se você assistiu até o final, é um desafio de uma semana. Agora, a partir dessa uma semana que esse vídeo está sendo postado, você vai fazer todas as suas dicas. Segue bonitinho os dias do seu canal. E na próxima semana você volta nesse vídeo e comenta se teve alguma diferença. Se você conseguiu subir o número de inscritos. Se você ainda não conseguiu. Caso você ainda não tenha conseguido, não se preocupe. Porque ainda você vai ter uma boa trajetória pelo YouTube, gente. Então apenas não desista, pessoal. Então se der certo, você volta daqui em uma semana e comente novamente se deu certo ou não, ok? Bom, mas foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva. Um beijo pra todos vocês. E até a próxima. Tchau, pessoal. Fui! Tchau, tchau.